O que é que fazemos? Aqui vai! Haste de ser mais rápido do que isso. Ai sim! Oh não! O Tortónium me foi parar! Debaixo do sofá da perdição! Não houve nada que saísse debaixo daquele sofá! Pobre Tortónium! O que é que fazemos? Não sei! Esperem! Nós somos Bakugans! Temos de o salvar! Vamos mover o sofá! Preparado! Golpe Venta! Pesa Choco! Acho que precisamos de outro plano! Furacão Aquas! Hydras, poder Bakugan 500, nível de dano 1 Barreira de Cristal! Trox, poder Bakugan 500, nível de dano 1 Força de Gorsion! Ataque Raiboto! Lupiccion Ultra, poder Bakugan 500, nível de dano 3 Nem sinal dela! O sofá da perdição apanhou o Tortónium! Eu nem acredito! Nem eu acredito Trox! Vocês devem gostar mesmo de mim! Ataque Raiboto! Ataque Raiboto! Está bem, pensando melhor talvez não! Escapaste aos esfalos da perdição! Ataque Raiboto! Ataque Raiboto!